Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas do mês de abril Não comprei muita coisa, mas eu queria compartilhar com vocês Algumas coisas, a maioria pra mim e outras pra casa Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal Comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas e bora pro vídeo Gente, essa luz, estou impressionada com essa luz, essa luz tá linda Então bora começar com o vídeo, né gente? Vou começar mostrando as coisas de casa, que são só apenas duas coisinhas Mas eu gostei bastante Primeiro, eu comprei, gente, esse pó, esse... Esse primedor de alho, ó Ele tem verdinho aqui e ele é transparente, diacrínico E aí, pra quem não conhece, você coloca o alho aqui dentro e vai girando E ele vai ficando trituradinho, é baratinho demais, gente Ele foi 5 reais e eu comprei na revista da Avon E eu gostei bastante desse produto O produto que eu gostei bastante, eu tinha comprado, gente, foi esse saleiro Peraí que tá... aqui, ó De abacaxi, gente, ele é rosinha Meu salzinho já tá aqui dentro Mas, gente, eu amei, achei super fofo E eu acho que é da Plazútil, se eu não me engano É, aqui, ó, Plazútil É esse daqui Não sei se vai ficar... mas olha que lindo, gente E ele foi 10,99 Eu achei um pouquinho caro, né, por ser da revista Mas eu gostei bastante, achei lindinho De maquiagem, gente, eu comprei alguns itens também Porque eu estava... uns eu estava precisando Outros eu queria testar Eu comprei, gente, esse Sirius Puxi Esse aqui, que vem em três pares, ó E aí, eu não tenho esse Sirius Puxi Isso que é muito grosso, assim, sabe É o primeiro que eu compro E eu estava com muita vontade Ó, que bonito Ele é bem grandão, ó Bem cheio Eu acho que eu vou gostar bastante E... ele é grosso aqui em cima, ó Eu gostei bastante dele E tem na minha lojinha, tá, gente? Não esqueçam da minha lojinha Arroba Mino Store Makeup E ele foi... E na minha lojinha, gente Ele custa R$8,00, tá? Outra coisa que eu comprei Peraí, deixa eu colocar aqui Outra coisa que eu comprei, gente Que há tempos que eu estava querendo muito Só que eu nunca comprava E ainda eu quero comprar outro Que esse aqui eu achei ainda pequeno Foi esse pincel aqui, ó Olha que bonito O cabelo dele é rosa Eu comprei Que ele é da J. Pan Que é o PK06 Que ele é pra passar... Ele é kabuki Pra poder passar base, gente Eu era louca pra ter esse... Esse pincel E aí eu resolvi comprar ele E amei, 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 amei Achei linda a embalagem dele, ó Rosinha E preto Gostei bastante Agora as duas coisas As últimas duas coisas de maquiagem Foi esses dois gloss aqui Da Max Love Olha que lindo esses gloss, gente Olha a embalagem desse produto Olha, olha as cores Esse aqui é na cor 08 Ó Deixa eu mostrar pra vocês Não usei ainda Ele é bem pigmentado, gente Parece batom, mas não seca, tá? É igual gloss mesmo Que bonito E este outro aqui É o 03 Que é um rosa Puxado pro coral Puxado pro vermelho, aliás Eu acho Olha que bonito Gostei mais desse outro clarinho Eu sou a mais apegada com o mais clarinho, tá? É... E agora as outras duas coisas de beleza Que eu comprei Foi na Avon também Essa água micelar aqui Da linha da Clean Skin Olha Ele aqui vem falando Que ele é com batispinhas Duas vezes refrescante De limpeza facial Com vitamina E E estado de germe de trigo Não usei ainda Deixa eu ver É uma laguinha, né, gente? É a água micelar Tem um cheiro bem basiquinho Dos produtos da Avon, sabe? Pra quem já conhece E ele foi R$10,00 R$9,99 Tava na promoção Este produto aqui Que eu comprei também Ele é Uma Tônico Abstringente Ó E ele é o combate A esfinha Exolção tônica facial Abstringente Com aloe vera E estado de camomila O judiário Gente, eu já usei Este produto E gosto muito Tinha muito tempo Que eu não comprava E eu tava doida Pra comprar de novo E ele tem um cheirinho Que eu amo Que nem um cheiro De refrescância Sabe? Bastante gostoso Hum, eu gosto Bastante desse produto E ele foi R$9,99 Também Também comprei Como vocês sabem A gente vai viajar Agora Este mês de maio No começo de maio E eu estava precisando De um biquíni Porque o meu Tá ficando pequeno já Daí eu comprei Esse piquinho Aqui Que ele é simplesinho Gente Ó Branquinho Não tem bojo Ó Não tem bojo Ele é simplesinho Mas eu queria muito Um biquíni branco Muito, muito, muito E aí eu comprei Este aqui Este aqui foi R$25 Na loja online Kaizan Kaizan Não sei como É que eles pronunciam Eu gostei bastante E agora por último Mas não menos importante Gente Este produto Maravilheno Que eu comprei Essa blusa de frio Aqui, gente Eu não sei se vocês Não conseguem ver Mas ela é aquelas blusas Que ficam Igual um kimono Lá embaixo, sabe E ela é bem grossa Muito grossa mesmo Eu comprei na loja Lola Benedita Lola É aqui, ó Benedita Lola É um site também, ó E ela foi R$80,00 Gente Mas ela é super grossa Eu estava precisando De uma blusa de frio Que fosse bonita Ao mesmo tempo Que me tampasse Do frio bonitinho Ela não fecha, tá? Mas eu achei ela Super elegante Gente, quem tem bota Eu preciso cobrar uma bota Para mim Mas quem tem uma bota Com essa blusa aqui Vai ficar um show Um escândalo E ela foi R$80,00, tá? E é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Da minha mini comprinhas, né? Do mês de janeiro De abril Foram poucas coisas Mas era coisas Que eu estava precisando Bastante Gente, peraí Faltou uma coisa De make, gente Eu comprei esse gel De sobrancelhas aqui Da Miss Larry Miss Larry Esse meu aqui É o marrom Marrom médio Eu já utilizei Já testei E gostei bastante, tá? Gostei bastante dele Gente, eu estava esquecendo Por isso que eu estou aqui Gente, faltando alguma coisa Era isso, gente Meu joelho de sobrancelha Que eu estava precisando E agora sim, gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Dessa mini comprinhas Do mês de abril Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal, tá bom? Até o próximo vídeo Fica com Deus Um beijão E tchau E tchau E tchau E tchau